Será? Já tô ao vivo? Gente, resolvi fazer essa live de última hora porque eu tava aqui em casa e aí eu tava pensando em gravar o desafio, né, do batom vermelho e depois deixar gravado aí pra vocês. Quem me desafiou a fazer foi a Carol, né, lá do blogueira Antenada e eu tomei a coragem pra fazer esse desafio ao vivo. Oi, Carla, oi, Rayan. Meninas, essa live vai ser bem rapidinho, bem rapidinho mesmo e eu ainda não tô podendo passar maquiagem, ó. Eu ainda tô... O meu terçol, ó, ainda tá aqui. Então, eu ainda tô dando um tempo. Não tô fazendo ainda maquiagem. Mas o batonzinho a gente não pode deixar, né? Então, gente, eu vou... O esquema é fazer... Passar, conseguir... Conseguir passar o batom vendado, né? Eu achei aqui esse aqui. Eu tenho aquelas vendinhas, sabe, pra dormir? Só que bem hoje, quando eu fui procurar, eu não achei. Falei, ai, não acredito. Então, eu vou usar essa daqui. Ó, pra vocês verem, eu até dobrei, né, em duas. Porque, amiga, eu tô sem espelho aqui, pra você ter uma ideia. Ai, vamos ver o que que vai dar. E aí, eu vou enrolar aqui. Porque eu não tenho já muita coordenação motora, né? E aí, eu vou enrolar até um pouquinho grosso, assim, ó. Pra tampar bem. E aí, eu vou deixar o batom, ó, bem aqui, gente. Será que eu não vou derrubar nada na hora de pegar? Porque vocês sabem, né? Eu sou bem desastrada. Oi, Michelle. Miga, vou passar o batom vermelho, com os olhos vendados. Olha a loucura. Ai, vamos lá. Estou nervosa? Claro que tô nervosa, gente. Eu não costumo aprontar. Vai dar bom ou vai dar ruim? É verdade, né? Não vai ter jeito. Tá, deixa eu ver. Quando eu fizer assim, não dá pra enxergar. Não dá pra ver um pedacinho aqui. Calma. Eu vou deixar aqui, pra eu não derrubar tudo. Bora lá, vai. Ai, gente. Tá, vamos lá. Ai, meu Deus. A Carol só inventa. Esse batom, gente, ele veio na minha box magenta, tá? Depois eu deixo o código aí pra vocês. Ó, não dá pra ter acesso à minha boca. Ó, tá bem tampado. Vai, eu não consigo enxergar. Meu Deus, socorro. Se vocês estiverem falando aí alguma coisa... Acho que eu tô reta aqui na câmera. Ai, Deus. Tá. Eu não sei se já abriu, se não abriu. Ai, Deus. Bom, eu acho que abriu. Vamos ver. Onde é que tá a minha boca? Ai, meu Deus. Não ri, Pamela. Foco. Vai. Aqui. Aqui. Gente, será que ficou bom? Agora, vamos ver a cagada que eu aprontei. Ai. Nossa. Ah, vamos lá. Vai. Ó, essa parte aqui ficou mais ou menos. Ah, não ficou perfeito, mas ficou bom, gente. Ai. Só tinha que passar outra camada. Verdade. Mas, amiga, eu tava cega e consegui já, ó. Agora, vamos ajustar, né? Duas camadinhas. Agora... É... Agora sim. Isso é um batom vermelho. Ah. Eu consertei, Rai, porque eu vou gravar vídeo depois. Então, teoricamente, eu teria que consertar. Vou gravar outros vídeos pro canal de receita. Então, pelo menos agora, já estou com a boquinha bonita. Ai. Gente, essa foi a loucura de hoje. E depois, quem sabe, eu indico aí algumas meninas pra fazer também. A Carla. Carla, vai e vem passar vergonha comigo, amiga. Valeu, meninas. Aí, por acompanhar. E quem sabe eu trago mais desafios online, né? Tipo, ao vivo pra vocês. E agora, correr que eu vou gravar receitinhas lá pro canal. Tchauzinho. Tchauzinho. Obrigado.